Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Crisciuma em Botafogo É isso pessoal, terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro É o Crisciuma querendo disparar para ficar cada vez mais próximo da volta à Série B em 2022 Crisciuma que vem de um excelente resultado na última partida, venceu fora de casa o Ituano por 2x0 E é líder do grupo C com 4 pontos, encarando a equipe do Botafogo Vem de empate fora de casa 0x0 contra o Paissandu Botafogo que é o quarto colocado com nenhum ponto, precisa vencer para entrar ali de vez na zona de classificação Para embolar ainda mais este grupo C em busca do acesso E é isso pessoal, e o Crisciuma já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para acompanhar tudo aí da Série C do Campeonato Brasileiro Além de Crisciuma em Botafogo, você também irá acompanhar por aqui a outra partida deste grupo A partida entre Ituano e Paissandu Olha a escapada ali pela esquerda, é só caprichar no cruzamento Olha o Crisciuma, recebe também para ali a marcação E sai jogando a equipe do Botafogo O Sábio domina, segura, toca atrás Aí o Crisciuma pressiona essa saída de bola e o Botafogo sai jogando por aqui de pé em pé Tentou o lançamento lá na frente, sobe o Wellington Essa bola sobra por aqui, o Crisciuma vem trabalhando Em procurando espaço, a equipe catarinense Abriu aqui na direita, pode ser um grande lance Segurou, adiantou na meia, girou na medida Tenta avançar, trava por ali a marcação E tenta descer a equipe do Botafogo Tentou passar ali na frente buscando o Jubá, chega bem por aqui a cobertura Hélder, dá um tapa na frente A bola toca ali no meio da marcação, mas o Crisciuma continua com ela no comando de ataque Belo tapa, segurou, olha o Crisciuma descendo, abertura na esquerda Pintou o cruzamento Corta a zaga no Botafogo Sobrou na meia, Eduardo tem espaço, arriscou de longe A bola toca ali no meio do caminho E é escanteio Vem pra cima, pressiona a equipe do Crisciuma Como eu disse pra vocês, teremos outro jogo do grupo aí Mais uma partida que promete Esse duelo entre Ituano e Paissandu Por enquanto uma situação bem equilibrada No campeonato Vem Hélder na cobrança Mandou na segunda trave Corta bem a marcação Ajeitou o Eduardo, a batida pro gol E essa bola subiu E apenas tiro de meta Aí novamente o replay do lance O corte ali da zaga E a batida pra fora Aí o goleirão Felipe Ele lança lá na frente Buscando o Lucas Simon Dividiu, sobrou Vem trabalhando a equipe do Crisciuma O Wellington Pediu na frente Não conseguiu dar sequência Mas pressiona essa saída de bola E o Botafogo vem Tentando sair ali na boa, né? Sem forçar muito o lance Tocou na direita Abriu Pode ser um grande lance O Elton tocou na meia Abertura na direita O Botafogo vem descendo Posição legal Linha de fundo Cruzamento Corta a zaga do Crisciuma E tenta armar esse ataque Jean Domina pela meia Adianta Belo lance O Crisciuma vem descendo Abriu na esquerda Na medida Segurou Tentou ali a devolução Não conseguiu Escapar O meu passe a frente Sobrou Tentou um 2 Corta a zaga do Botafogo E o tempo vai passando 36 minutos de partida Por enquanto 0x0 Olha o perigo Segurou Protegeu Jean Lucas Vem avançando bem Tenta trabalhar aqui Pela direita Protege Viu a escapada ali Pela direita Segurou Tocou Para Carlos É só caprichar no cruzamento Olha a batida Para o gol Incrível Olha a sobra O Crisciuma Espalma Felipe Grande defesa É o Crisciuma Em cima Pressionando Esse cruzamento Ninguém deu nada Bola explodiu em cima Na zaga Na sobra O goleirão Felipe Tava ligado E é escanteio Vai mandar a bola Lá dentro Olha o perigo Sobrou Corta a zaga Do jeito que dá Christopher Ajeitou Eduardo Está com ela Abriu na esquerda Belo lance Pintou cruzamento O Crisciuma Gol Do Crisciuma Para fazer o primeiro da partida Para colocar a equipe na frente Para ficar cada vez mais próximo Do acesso à Série B de 2022 Valeu a pressão Valeu a insistência E novamente o replay do lance Jogada Começou aqui pela meia Abertura na esquerda Pintou o cruzamento E aí A cabeçada Subiu bem Com muito espaço Para mandar no cantinho Do goleirão Felipe Para fazer O primeiro da partida E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imb18 Você tem Final de primeiro tempo Por enquanto Crisciuma 1 Botafogo 0 E é isso pessoal E o Botafogo Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de Segundo tempo Por aqui Botafogo Não tem alternativa Precisa Buscar o resultado Precisa vencer Se não Se não Descomplica muito Por exemplo Se o Ituano Venceu O Paisandu Vamos ver Essa descida Sobrou O Elton Tentou abrir Na direita Marcos Aurelio Se esforço Se esforço Se esforço Evita a saída Toca para o Elton Vem trabalhando O Pablo Dominou Com o espaço Tocou Tocou Para a Tinga Tentou a batida Tranquilo para o goleirão Gustavo Se o Crisciuma Vencer Vai para 7 E o Ituano Vencer Vai para 6 Já abre 5 pontos Em relação ao Ituano E 6 Em relação ao Crisciuma Faltando 9 jogos Faltando 9 pontos A disputar em 3 jogos Marcos Aurelio Tocou na meia O Botafogo Vem para cima Bela troca de passes É só caprichar Escapou na velocidade De Jubar Levou na linha de fundo Pode ser um grande lance É só caprichar Para fazer o gol De parte Corta A zaga do Crisciuma Chegou E chegou muito bem O Botafogo Vem Tinga Na cobrança Mandou na medida Cabeçada Para o gol Olha a sobra Segura Gustavo Firme o goleirão Ele levanta a cabeça Lança lá na frente 8 64 minutos Por enquanto 1 a 0 Para o Crisciuma E o Botafogo Pressiona em cima A abertura aqui Na esquerda Elder Trocou na frente Achou na meia Belo lance Olha o Crisciuma Trava por aqui A marcação Não conseguiu o corte Bola sobra para a Tinga Ele abre na frente Tenta armar esse ataque Está difícil Elton Dividiu Brigou por ali Vamos ver essa pressão O Crisciuma O Crisciuma tenta Tenta sair jogando Mais abertura Eita Acabou não dando certo Melhor para a equipe Do Crisciuma Que tenta encaixar Esse contra-ataque E escapou na medida Perigo Sai Felipe do gol Rasga o goleirão Vai ali no tudo ou nada E deu certo E já arma o contra-ataque E o Botafogo Parte para cima Belo lançamento Para Jubá Para fazer o gol De empate Na trave Olha o remote Para fora Não Não pode perder O gol desse Olha o lançamento Jubá mandou na trave No rebote Sem goleira Essa bola vai para fora Perde a chance A melhor chance Na partida A equipe do Botafogo O Crisciuma Vai se segurando Nesse 1x0 O placar magrinho Mais suficiente Para fazer o time Disparar Na classificação Para ficar bem próximo Da volta Série B Do campeonato brasileiro Mas o Botafogo Não desiste Fred Tocou Tentou o giro Intercepta bem Para a linha marcação Olha o Crisciuma Descendo Fez um 2 Abriu na frente Felipe saiu do gol Consegue o corte Bola sai aqui Pela lateral E é lateral Para a equipe Do Botafogo Que tenta Ainda o último lance O Elton Tenta escapar Aqui pela direita Trava firme A marcação Faz o corte Aí o lançamento E a arbitragem A ponta final Esse é o pessoal Final De partida Crisciuma 1 Botafogo 0 Grande resultado Para a equipe Do Crisciuma Que dispara Na liderança Do grupo C Abre 6 pontos Em relação ao Botafogo E vai aguardar Semana que vem Teremos mais Teremos os dois jogos País Sanduí Tuano Botafogo E Crisciuma Por aqui também Beleza Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E até mais Canal Rodrigo Irizo O melhor time É o seu E aí Tchau